Nós temos do presidente, do grande político como um grande pai, é equivocada, é patrimonial e o patrimonialismo é um dos grandes inimigos da república, porque justamente um pai, ele é severo, mas bom, severo com quem? Com o filho que o contesta. Então, que tipo de mensagem a gente dá quando a gente trabalha com esse tipo de ideia, esse tipo de... E essa ideia do pai? É o pai be brother, é o que nós temos agora, um presidente que prefere. Dá as notícias para os seus seguidores, enfim, e reclama com a imprensa, chama, diz que vai dar a bofetada, não é isso? Ou seja, não respeita a imprensa como um player fundamental. Por quê? Porque o suposto do governo populista é que ele é a informação, ele é a ciência. O 1984 virou um livro best-seller para o nosso tempo, porque ele mostra essa paixão que nós temos e tem a ver com a pergunta da Vera pelo autoritarismo. E aí